Opa, parceiro, Ronaldo Santos, fazendo aquele ritmozinho diferente, bora! A liberdade aumenta o som do paredão! A galera do interior é foda! Bora tomar uma! Bora, baby! Bora! A galera do interior é foda! Respeitável povo que veio na roça! A galera do interior é foda! Bora tomar uma! Bora, baby! Bora! Galera do interior é foda! Respeitável povo que veio na roça! É sucesso! Salvo Santos é ouvido pra você Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior! Terra de gente bonita, que tem seu valor, aqui não tem besteira, nós chama na opressão! Se tem corró de verdade, aumenta o som do paredão! rendão! Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior, terra de gente bonita, que tem seu valor, aqui não tem besteira, nós chama na opressão! Se tem corró de verdade, aumenta o som do paredão! A galera do interior É foda, bora tomar uma Bora bebê, bora A galera do interior É foda, respeitado o povo Que veio da roça, a galera do interior É foda, respeitado o povo Que veio da roça, a galera do interior É foda, bora tomar uma Bora bebê, bora Isso é Ronaldo Santos Bora, vai lançar na pisadinha do sucesso É foda, é diferente Valeu gente